É, dia 1º de setembro vocês sabem muito bem, hoje se comemora 112 anos do Esporte Clube Corinthians Paulista Corinthians Minha Vida, Corinthians Minha História e Corinthians Meu Amor É um clube fundado pelos operários que nasceu o Esporte Clube Corinthians Paulista E o maior patrimônio é a sua torcida que sempre apoia, incentiva e motiva Né E cara, tantos ídolos aqui já passaram pelo Corinthians Como o Cássio que hoje tá no Corinthians É, Sheik, Ronaldo Fenômeno Teves, é, Sócrates, Neto, entre vários ídolos também, né E tenho orgulho e felicidade de fazer parte dessa torcida tão maravilhosa, tão incrível Que é o Corinthians, né E apoia sem parar É isso, a torcida do Corinthians é incrível E vou falar mais alguma coisa A vida me fez Corinthians e eu fiz do Corinthians a minha vida E vai Corinthians, há 112 anos de muita história e conquistas E aí E aí